O chão de barro pra ser feliz como eu Certo dia resolveu arranjar uma companheira No vai e vem com o barro da biquinha Ele fez sua casinha lá no galho da paineira Toda manhã sou perreiro da floresta Cantava fazendo festa pra aquela que samba amava Mas enquanto eu ia buscar um raminho Para construir seu raminho Seu amor brilha na água Mas neste mundo o mar feito é descoberto João de barro, filho de ferro Sua esperança perdida Cego de dor, tranco a porta da morada Deixando a sua amada presa pro resto da vida Que semelhança entre o nosso padário Só que eu fiz o contrário do que o João de barro fez Nosso Senhor me deu calma nesta hora Ainda deu luz pra fora Aonde ando eu não sei Ainda ando eu não sei Ainda ando eu não sei Obrigado.